O secretário de Estado do Ambiente apela para a comunidade atual ao limpeza e contribui no combate moras dengue. Durante a reunião de risco-desastro e a terça-feira, o secretário de Estado do Ambiente, Demetrio Amaral Hatetim, de Down e Timor-Leste, enfrenta moras dengue no Bahamate ou na Labaric Balum. Também Demetrio apela para a população sida, atua voluntariamente ao limpeza e ao bairro de Iraque, que contribui para o combate moras dengue. A população Uncle Driega é um mío irão amigável ao ambiente, o veneno, oOTH FUER logged no fim do ambiente, o ambiente de dasselho então, sobretudo ser a cabo moro, possivelamente o micro教éters, a nossa família e a sustentação, também sobretudo luta danos e aden expansores da malária. Estamos fazendo consciência e ideias que podem arreglar. a família temos a responsabilidade, todos nós nos mandamos, nós nos desculpamos, nós nos vamos, nós nos vamos, nós nos vamos, nós não vamos, nós vamos resolver isso. Entretanto, os seus dados, os barcos que estão mortes, estão em Porto de Timor-Leste, nós não estamos em São Luiz. Fortunato Martins, Miguel da Costa, RTT.